Fala rapaziada, aqui quem fala é Mestre do Wig, Mestre de Bateria da Academia do Vigado Geral. Bateria Swig Fluid. Como é que essa bateria vem? Alguma paradinha? Lembrando as histórias infantis? Então, a gente preparou duas paradinhas. Com uma delas a gente vai fazer uma coreografia bem legal, que encaixa bastante no enredo e espero que vocês gostem. A bateria vem vestida como? Segredo. Te vejo aqui, agradeço, bom carnaval e obrigado.